A gente começou em 2019, num movimento independente, mais ou menos 20 mulheres falhaças e outras artistas envolvidas nesse festival. Fizemos 10 dias de festival numa movida independente com apoios de espaços em Curitiba. Depois a gente passou num edital aqui do Mencionado em Curitiba e fizemos a segunda edição online, primeiramente, que foi no meio da pandemia. Fizemos um corte com mesas e tal. Decidimos fazer uma parte online e deixar uma parte para a gente fazer presencial. Fizemos todo um movimento de bolsas também de auxílio para as meninas durante esse festival, articulamos o orçamento para isso dar certo. E depois fizemos, no ano passado, a nossa terceira edição presencial, a segunda edição dividida. Acho que é isso, eu vou passando para a gente... É, foi a segunda edição presencial, né, porque a gente teve uma online no meio do caminho. E acho que a gente realmente se inseriu no festival de Curitiba, estrategicamente, não sem muitos esforços para estar aqui, porque é esse espaço de visibilidade, então a gente quer alcançar novos públicos, a gente quer que o Festival Telúrica se torne um festival inserido na programação anual de palhaçaria, de festivais feitos por mulheres palhaças. E aí a gente abriu esse espaço e está aqui juntas, promovendo uma versãozinha reduzida, com algumas artistas convidadas, com o Cavalé da Produção, que somos nós, produtoras e realizadoras e técnicas do festival que vamos para a cena enquanto palhaça. Esse diferencial da palhaçaria feminina para a masculina são as temáticas, né. Então nós também levamos em conta a importância do território, da voz aqui com vocês como território. Então a gente procura outras dramaturgias que não sejam misóginas, que não sejam muitas vezes agressivas às mulheres, né. Então a gente conhece muito as esquetes tradicionais de circo, que tem muitas gages, né, que são as piadas que a gente faz, né, que são muitas gages que são ofensivas. Então a gente já entra dentro desse campo com essa consciência, né. Então eu acredito que seja isso. Mas claro, a palhaçaria, ela é imensa, pode tudo, né. Então pode ter alguma palhaça mulher que faça alguma coisa diferente do que a gente está falando aqui.